Dicionário da Política Verificação de quórum. A palavra quórum é de origem britânica e significa o número de pessoas necessárias para que uma sessão ou deliberação possa ser válida. Quando um deputado pede verificação do quórum, tem por objetivo avaliar se existe a quantidade correta de parlamentares para a continuidade da sessão plenária. No caso da Assembleia Legislativa do Ceará, o número mínimo é de 16 deputados. Mesma quantidade é exigida para a abertura dos trabalhos. Este é o Dicionário da Política, para entender o que a gente escuta no dia a dia da vida pública nacional.